Música Como é que está a sua sobrancelha nesse verão? Pois é, a gente vai falar da moldura do rosto, da grande moldura do rosto Que é a sobrancelha, com a nossa experte no assunto Que é a Joselaine Bruno E que na minha opinião, gente É a melhor micropigmentadora de Porto Alegre E olha que a gente já passou por muitas, hein Jo? E a Jo é aquela assim, ó Que ela vem, entra na vida da gente e fica Jo, em época de redes sociais A gente vê muitas, muitas maneiras de se fazer a sobrancelha, não é? Muitas técnicas A gente fala em técnica de fio a fio Em micropigmentação São design de sobrancelha Qual é que é a diferença básica entre essas técnicas? Na verdade não é uma diferença básica É uma diferença bem pontual Porque as técnicas relacionadas ao fio são feitas com outro tipo de equipamento Não com a máquina que eu utilizo Que é uma máquina que faz um trabalho natural Sem sangramento, sem dor Onde a gente consegue delimitar bem o desenho, o formato, valorizar Claro E às vezes com o fio, se tu não tem muito domínio do equipamento Em específico O fio não fica tão alinhado, tão perfeito Realmente tem bastante propaganda, né? Sim Que eu vejo A gente vê muito Mas a durabilidade, embora os profissionais falam que dura Eu pego toda semana, né, cara? Outro dia a gente se falou e te falei Então a durabilidade que eu vejo pro fio é em média de 40 dias Então as pessoas voltam pra Ah, eu vou fazer o retoque Aí como é que tu vai fazer o retoque em cima daquele cabelinho? Já viram o risquinho? Já não fica um cabelinho Pois é, eu vou te fazer uma pergunta de leiga Que eu acho que a maioria das pessoas que assistem também não tem esse conhecimento Quando se fala em fio a fio, como é que ele é feito esse fio? O fio a fio ele é feito, pode ser feito com o dermógrafo Que é o que eu acredito que fique assim um pouquinho mais grave Sim, mas não é um fio, não é? Não, tu faz com a mão, né? É um risquinho, com a máquina, um desenho Não é colocar um fiozinho ali É como uma tatuagem? É como uma tatuagem dentro da micropigmentação Que a camada é a primeira que atinge ali, né? Só que fica aquele fiozinho Então na hora ele fica muito perfeito, muito simétrico Que é a hora que eu tirar da foto Que é a hora que eu tirar da foto E um mês depois tá algo assim que... Tem gente que chega pra mim e diz assim Ah, eu até gostei, Joselaine Mas eu tô preenchendo com lápis Eu tô tapando as falhas com lápis Aí eu olho, o que ela gostou? Porque aquele fiozinho ficou um leve esfumadinho Porque o fio ele dilata depois que penetra na pele Dá uma dilatadinha Aí fica um cabelinho sim, um cabelinho não Sabe? Mas aí eu peguei e disse pra ela assim Olha o fio que tu gostou Bati a foto e mostrei no celular a foto E eu disse, me mostra onde é que tem fio E ela é mesmo, não tem, tem uma sombrinha Então por que que tu vai fazer algo que vai ficar daqui a pouco um pouco falhado Não, tu vai ter que... Que tem uma durabilidade de... Tem uma durabilidade Tem uma durabilidade A primeira é 40 dias Que eu vejo assim, pelo que eu acompanho até De pessoas que eu sigo, né? E acaba sendo um trabalho assim que fica muito bonito na hora Mas as pessoas depois procuram ajuda Pra que aquilo seja mais complementado, mais fechadinho Então não é pra todos os casos Principalmente, cara E pro nós gauchinhas aqui A gente tem a pele muito oleosa na região T Então com a máquina já é mais difícil Pra quem tem pele oleosa Ou uma pele mais madura Que é aquela pele que mal tu encosta A pele ameaça rasgar, ameaça abrir Então a técnica em si Eu no meu ponto de vista Pra 90% não funciona Então assim, ó Não tô aqui pra queimar ninguém Nem o intuito Mas é alertar as pessoas a não perderem No caso da micropigmentação Ela dura quanto tempo? A micropigmentação, a durabilidade É de aproximadamente 8 meses Podendo passar de um ano Dependendo da cor que a gente vai usar Dependendo se ela já tem Uma pigmentaçãozinha ali na pele Não dá nem hoje Já mais? Sem sombra de dúvida, né? Pois é, eu quero saber, Jô Pra quem quiser fazer a sua micropigmentação Agora no verão Com a melhor, gente Aqui de Porto Alegre Vem gente de fora fazer com ela Tem desconto pro feminismo Mas tem algum desconto sempre, não é? Sempre tem Sempre tem Sempre tem Mas assim, ó Tem que falar que viu no programa Tem que falar, gente Porque as pessoas ligam Eu passo o valor normal Que por sinal Já faz uns 3 anos Que eu não reajusto Porque os clientes sempre retornam Inclusive do ano passado pra cá Já voltou muita gente Porque eu já tô aqui no programa Há 3 anos contigo, né? Então muitas do feminismo Já fizeram, voltaram pra cá Retornaram Hoje eu fui super elogiada Por uma cliente também aqui do programa Eu fiquei super feliz Obrigada por hoje Eu te agradeço Mas é claro que semana que vem Tem mais Joselaine Bruno Eu tô aqui no ano Eu tô aqui no ano